Demora, véi O cara ia entrar Cara, eu vou tirar uma do jogo aqui Vou ver como que vai ser Eu vou tirar uma do jogo aqui Bugou o jogo Tô no lobby parado, só que eu não consigo mexer Olha o avião Olha o avião Então não Olha o avião 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 . . . . . . . . . trinta. Trinta. Ah, tá. 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 Ah, tá.